Oi, bom dia. Bom dia, tudo bom? Então tá, eu sou o Daniel Wilde e a ideia aqui é falar um pouquinho para você sobre... Eu olho para esse quadro aqui, o Business Model Canvas, lá da área de analisar um business e tal, e aí o Alex Osserwalder teve um outro livro que saiu depois, que era falando sobre o Business Model U, que era a gente poder olhar para a gente como profissional e poder tentar entender que produto é esse, que produto é esse que a gente é, o que a gente é feito. E paralelo a isso, tem um cara que eu acompanho muito e indico vocês também a seguir essa pessoa, chamada Seth Godin. Seth Godin é um cara inquieto e ele tem o que eu chamo de mentalidade freelancer. Eu encaro muito a ideia do Business Model U de ter esse pensamento de mentalidade freelancer. Quem é freelancer aqui? Eu também. Todo dia primeiro do mês, você acorda, todo dia primeiro do mês você acorda e não tem dinheiro. Mas você tem que ir lá e tem que ir para criar dinheiro. Para criar dinheiro você tem que saber fazer coisas e deixar claro para as pessoas ao redor do mundo que você sabe fazer essas coisas, para que elas te contratem, você ganhe dinheiro com esse trabalho que você faz para elas, de preferência que elas te divulguem para o mundo para que você possa fazer mais isso. Então é um processo que não para nunca e só que se a gente começar a olhar para a nossa vida, para aquilo que a gente já faz, não, mas eu sou funcionário de uma empresa, ok, se você for demitido amanhã, quanto tempo você demora para arrumar outro emprego? Porque a galera vai notar a atualização drástica de LinkedIn e contatos de amigo. Aconteceu uma coisa com esse cara. Então eu gosto muito da coisa do ritmo, inclusive de atualização de LinkedIn, para ninguém notar que estou tentando algo. Atualiza uma coisinha na semana, atualiza a outra e tal, pede uma skill nova e vai vendo a coisa acontecendo. Mas o lance do Business Model You, e aí eu convido vocês, quem tiver celular na mão, caneta, pensar, enfim, como vocês quiserem, eu quero levar vocês aqui a pensar em algumas perguntas. Eu vou começar com a primeira aqui. Quem é que você ajuda? Tenta pensar qual é o tipo de profissional ou empresa que você é capaz de ajudar. Quem te chama? O Zé está lá e está, ah, vem me ajudar, quem é essa pessoa? Então, ah, tem um perfil de profissional, de projeto, de departamento da empresa que me chama para pedir a minha ajuda. Como é que a gente ajuda essas pessoas? Que valor que a gente é capaz de entregar para elas? E aí você vai ser, eu não sei o que eu entrego. Eu entrego software, ok, mas não é suficiente. A gente tem que entregar valor. Só pode não é mais suficiente. Qualquer coisa que a gente faça, eu tenho que ter essa percepção de que valor que é esse que está sendo entregue. Porque essa é a diferença de tu, sei lá, cobrar 100 reais por uma hora e cobrar 700 reais por uma hora. É valor. A hora, todo mundo consegue fazer uma hora de trabalho. Mas por que a tua hora vale mais do que a do outro? É percepção de valor. Então eu preciso trabalhar isso para deixar claro para quem está do outro lado que tem um valor ali sendo percebido e ela consegue depositar a confiança necessária para pagar esse valor. Como é que as pessoas tomam conhecimento do teu trabalho? Volto e meia, eu recebo notificação da Anny lá, que eu botou um post novo e tal. Então de um modo ou de outro, eu acompanho o que ela está fazendo. O Aldi vai ao extremo de se vestir de Super Mario e Pikachu para a galera botar aqui para fazer alguma coisa. Eu gosto de entrar no personagem, né, Aldi? E eu acho do canal, entendeu? Eu acho muito legal essa... Cara, é lúdico. A galera te compra muito mais rápido na mensagem e parabéns. Eu acho muito legal as trocas. Então cada vez vai ter o seu modo de se entregar. Mas você consegue entender qual é o seu modo de se entregar? Ah, eu sou um troll de Twitter. Cara, você tem um tempo de vida limitado. E tem vários por aí, assim. Tem várias pessoas que dizem Nossa, eu tenho 7 mil seguidores no Twitter. São acompanhadores de haters. Diferente. Tu não tem seguidor de verdade ali. Que valor que tu está gerando para essas pessoas? Tudo bem, às vezes gera entretenimento, alguma coisa parecida com isso. Mas qual é o benefício real que eu estou trazendo para ali? Como é que você se entrega para essas pessoas? Como é que você interage com essas pessoas? Essa minha experiência agora de fazer esse curso por e-mail Tem sido muito louca, entendeu? Porque as pessoas estão me contando a vida delas inteira em relação a um projeto. Como é que elas estão fazendo para adotar métodos ágeis. As dificuldades que elas têm. E aí eu estou tendo a chance de interagir. E elas falam assim Tá, mas eu posso te responder? Às vezes eu me falo assim Posso te responder mais uma dúvida que eu tenho? Eu falo assim Sim, você está fazendo um curso. Mas eu não estou pagando nada pelo curso. Eu falo Sei! Mas o mundo não é esse. Eu estou validando uma ideia. Porque se esse troço funcionar como eu acho que pode funcionar, talvez eu faça um outro curso. E esse próximo curso eu pago. Vai ser pago. Mas eu entendi, criei uma cadeia de valor para essas pessoas. Então, tudo é um processo de testar. Será que eu consigo me entregar assim também? Eu gostaria de ser youtuber. Infelizmente eu não consigo ser youtuber. Eu não sou polêmico. Eu não falo de Uber. O Marlon conseguiu ser youtuber. Marlon Luz, grande desenvolvedor de software, tem um canal do YouTube chamado Uber do Marlon. E ele dá dicas para quem quiser motorista Uber. Ele tem vídeos com 800 mil vivos. Eu não. Então, eu sei que esse canal, talvez, algum dia eu tenha esse canal para você novo, que eu me entregue e tenha resposta. Mas eu preciso achar outras formas de chegar no meu público porque não é o normal ali. Ou eu tenho que ter mais paciência para isso. Então, eu começo a tomar percepção dessa história. Outra coisa, o que você recebe? Receber sua like e share para um freelancer não pode ser tão interessante. Para mim é interessante receber dinheiro de vez em quando. Então, por exemplo, o livro de Extreme Programming que o Guilherme comentou ali, ele dá dinheiro? O que vocês acham? Não, não, não. Cara, não chegou a, sei lá, 700 reais até agora que a gente recebeu de tudo que foi vendido. E outra, a gente fez asneira de escrever em quatro pessoas o livro. Então, sabe, ah, legal, uma parceria, começa a pingar o dinheiro e fala, que merda que eu fiz, cara. Começou como um trabalho de faculdade, aquela coisa lúdica, né, e tudo mais. Então, assim vai. Quem não quiser comprar o livro, se olhar no meu slide share, tem um trabalho que eu fiz com o Guilherme lá, que são tipo os quatro primeiros capítulos do livro, acho. É um resumo. É um resumo da história. É, por isso que tu não ganha dinheiro. Não, mas aí tá, essa é a parte maluca da coisa. Quanto mais valor tu gera, mais capacidade de ganhar dinheiro tu gera. Na palestra da tarde, na trilha de Growth Hacking, eu vou mostrar uma falha catastrófica que eu tive no último mês, que eu achava que era. Quando eu fui colocar na ponta do lábio do lado financeiro, foi melhor que eu tive nos últimos dois meses. Eu falei, que merda. Era pra ser uma palestra feia, e deu certo. Então, foi uma coisa muito maluca, assim, porque olhando as estatísticas do que eu fiz, foi o pior mês da minha história em relação a mídias sociais, etc e tal. No entanto, foi o mês que eu mais gerei dinheiro. E aí eu falei, qual é a mágica? E essa eu vou fazer a pergunta pra galera que estiver na trilha, pra quem responder, porque eu não sei responder agora esse negócio. Mas eu sei que foi o mês que eu mais ganhei dinheiro vendendo meu trabalho como freelancer. Então, é muito louco essa coisa de pensar, como é que eu recebo? Eu tenho que criar formas de receber. E aí tem uma coisa, uma dica pra vida de vocês também, que é assim, quando alguém quiser te dar dinheiro, pega. Você tá fazendo um serviço e a pessoa, eu quero te pagar. Eu falei, não, aceita. Quanto você quer me pagar? É 50, tá valendo aqui. Eu te mando a nota depois, entendeu? Fica tranquilo com isso. Então, assim, cria canal pra poder receber essa grana. Conta bancária, conta de Paypal, é o que for, mas tu acha o teu jeito de receber. É uma página pra receber feedback sobre aquilo que é feito. Mas quem é você nesse aspecto de poder receber esse valor, né? Outra coisa, o que você dá? Porque eu dou meu tempo pra produzir material gratuito pra galera trabalhar, mas eu também tenho serviços que eu contrato. Tem profissionais do Fiverr que eu contrato pra fazer algum tipo de coisa. Tem serviços que eu contrato pra poder entregar o meu serviço com mais qualidade. Perceber isso. Tem dinheiro saindo da tua conta pra fazer o que tu faz no teu dia a dia. Tu enxerga esse dinheiro e ir embora? É a tua conta de internet, é a conta de luz, é alimentar, sei lá. Mas tem dinheiro e ir embora. Essa entrega de valor que vai e vem, quem é você? Olhando pra esse tipo de aspecto, né? Outra história que vem do quem é você é, o que você faz? Já pararam pra listar tudo que vocês fazem, que são capazes de fazer durante o mês? E aí poder, de capítulo, olhar pra essas habilidades e ver, nossa, isso aqui é uma habilidade que eu tenho, será que eu posso dar um passo além aqui? Será que isso pode virar um serviço novo pra mim? Qual é a capacidade que eu tenho de transformar isso aqui num negócio? Se o Aldi fizer um evento de cosplay, ele tem reputação pra isso. Quantos eventos você já foi de cosplay? Já foi um monte. Um monte. Um monte. Tu entende esse pub? Tem uma parte desse pub dentro da tua casa, hein? Então, assim, é... Três, entendeu? Então, assim, ele ganhou uma reputação. Será que ele percebe essa reputação que ele tem pra fazer um evento de cosplay? Ou uma festa fantasia? Eu não sei. Eu não sei. Já pensou em fazer um Tecnotalks Party Time? Sei lá. Saca? Pode virar um promotor de festas. Dono de uma casa maturna. Eu não sei. Mas é uma habilidade que tá aqui. Tu só percebeu ela indo pra esse lado. Mas, então, sabe essas coisas que tem? O que ele tem? Ele tem rede. Ele sabe que se ele mandar um tweet dizendo Galera, vamos fazer uma festa. Testa esse detalhe. Se der errado, não faz. Apaga o posto depois. Testa. Então, assim, o que eu tenho? O que eu tenho já comigo? Eu posso ter tempo disponível. Eu posso ter... Eu, por exemplo, uma coisa que me ajudou muito na semana passada pra cá foi que eu torci meu joelho. E o fato de eu ter torcido meu joelho e não ter podido praticar nenhum esporte na semana passada criou oito horas novas da minha vida. Fora um tempo de ficar com o joelhinho parado lá com gelo e tal, que eu tenho que ficar mais quieto. Isso foi absurdamente produtivo pra mim. Eu pude focar num monte de coisa que eu precisava focar e, por exemplo, perceber essa coisa que eu vou apresentar hoje de tarde. Eu vou apresentar aqui no canal, quebrar o outro dia. Então, tem essa coisa do que eu tenho comigo já que pode me ajudar. Não que eu quero me lesionar toda semana. Enfim, mas aproveitar isso. E aí a última pergunta que tem lá no Business Model Canvas, por exemplo, que é quem são seus parceiros, no Business Model U é quem é que te ajuda? Eu sei que se um dia eu precisar de um apoio, eu posso ligar pra esse cara aqui e pedir um apoio. Eu posso falar com a Anny, eu posso falar com a Leandro. A galera aqui que eu sei que eu posso pedir ajuda. E vice-versa, eles sabem que podem me pedir ajuda. Consegue listar quem são essas pessoas? Essas pessoas são a tua rede de apoio. Eu ouvi falar esse termo? A tua rede de apoio, ela pode ter graus. Tu pode ter uma rede de apoio de um lado mais profundo teu. Daí vão se limitar a duas, três, talvez nem isso na tua vida. A pessoa realmente pode conversar e te abrir sobre qualquer tipo de assunto. Mas tu vai ter outras redes de apoio, que é comunidade de linguagem de programação, comunidades ligadas aos assuntos que tu trata no teu dia a dia. São pessoas que tu tem contato e tu sabe que pode pedir aquele apoio. Será que elas têm essa mesma visão de ti? Será que tu fomenta isso? Aí volta lá pra pergunta de como é que tu te entrega? Então assim, cara, o exercício de meia hora pra vocês fazerem são essas perguntas aqui. E gera um transtorno na vida da pessoa que é bem interessante. Então, tá bom o meu tempo aí? Tem um minutinho. Legal. Mas eu agradeço aqui, pra quem quiser manter palma já, eu paro de gravar e daí te segue. Valeu.